Certo pessoal, então agora a gente vai mostrar para vocês como fazer para pegar esses caras aqui, interagir, manipular esses dados aqui, ou seja, aquilo que eu queria aqui com o QT Design, como que eu faço para ler esses dados, manipular, tá certo? Então é o seguinte, então até aqui nós criamos, nós conseguimos executar, certo? Como vocês viram, exatamente aquele outro arquivo aqui, certo? Então ele executou exatamente aquilo que a gente criou no QT Design, mas como é que eu faço para manipular ele, por exemplo, esse botão aqui? Veja que nós temos esse botão que nós criamos, que o nome dele, como é que é o nome? Object Name é Push Button, tá vendo aqui? Então o nome dele é Push Button e como é que eu faço para manipular isso aqui, para fazer com que ele leia ou jogue alguma informação, por exemplo, para dentro desse Keyline Edit, por exemplo, certo? Então tudo isso aqui é muito, que o nome dele é Line Edit, estão vendo? Como é que eu faço para fazer isso aqui? Então vamos lá, vamos criar então, simplesmente a gente vai dar aqui um Selfie. Selfie. Como é que é o nome dele? É o i. E agora o que eu faço, pessoal? Eu vou dar o nome do botão. Se tu olhar aqui, como é que nós temos esse botão aqui, está vendo aqui? Como é que é o nome dele? É Push Button, estão vendo aqui? Então é... Aqui ó, como é que tem o nome? Set Object Name, Push Button. Tu pode olhar aqui, ou tu pode olhar lá no OKT Designer. Vem aqui, como é que é o nome? Ah, é Push Button aqui, estão vendo? Então como é que eu faço? Eu vou dar o nome dele aqui e agora eu faço... Eu vou pegar uma ação. Que ação que eu quero? Eu quero que no momento que eu clique, que eu clicar aqui, certo? Ele execute alguma coisa. Então vai ser, pessoal, no momento que eu clicar. Então o que tem aqui? No momento que eu clicar, então vai ter um ponto, uma ação, um evento chamado Click Add. Click Add, certo? Então, ou seja, quando eu for clicado, eu vou fazer uma conexão. Eu uso um Connect aqui, para fazer uma conexão com alguma coisa. Com o que eu quero fazer? Com um método, sei lá, com um método... Sei lá, aí eu boto uma função qualquer, por exemplo, imprime, certo? Ou mostra dados, imprime, enfim, alguma coisa assim, tá certo? Aí o que você vai fazer? Fez isso daqui, aí o que a gente faz é que a gente cria esse método aqui. Deixa eu ver se eu já estou na linha aqui. Já estou na linhazinha, certo? Então cria esse mostra aqui, certo? Olha aqui, ó. Beleza? E eu posso dar um print, por exemplo. Dá um print aqui, vídeo aulas, vídeo aulas Neri, certo? Beleza? Vim aqui, vou salvar esse meu amigo. Vou executar ele aqui, certo? E vamos testar, vamos clicar em gravar aqui. Bom, deixa eu ver o que deu aqui. O que foi que eu esqueci aqui, que não está funcionando. Não está funcionando. Ah, sim, faltou selfie aqui. Bom, vamos testar isso aqui novamente. Eu acho fantástico esses erros aí. Bom, vamos lá. Ah, agora sim, olha lá, pessoal. Estão vendo aqui? Está imprimindo vídeo aulas Neri aqui aos trocentos, né? Certo? Muito simples. Vejo que já conseguimos integrar, então, pessoal, o nosso cara aqui com os objetos da minha tela. E é a mesma coisa, eu poderia fazer, sabe por quê? Por exemplo, eu posso pegar... Agora eu quero setar esse vídeo aulas Neri dentro de um componente. Eu quero setar dentro desse cara aqui, ó. Dentro do nome, certo? Como é que eu... Como é que eu... Aqui em cima tu pode ver, então, o seu objeto name, que é line edit 2. Estão vendo? Se tu procurar aqui, ó, no UI dialog aqui, nós vamos procurar aqui, ó, line edit 2. Estão vendo? É line edit 2. Na verdade, bastaria tu olhar aqui, ó, line edit underline 2. Então, eu quero citar alguma coisa para ele. Como é que eu faria? Eu pegaria exatamente esse line edit 2, certo? E agora eu quero citar alguma coisa para ele, ok? Então, a primeira coisa, a gente vai fazer com que... Eu posso imprimir isso aqui, na verdade, dentro da tela, para vocês terem uma ideia, certo? Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia vir aqui, dar um print, certo? Eu vou imprimir... Seu conteúdo ou, simplesmente, posso vir aqui de line edit 2, ponto... E aí eu vou dar aqui um set... Ah, na verdade, eu tenho que botar primeiro aqui o self. Self.ui.line edit 2. Aí eu venho aqui e coloco o ponto aqui e eu quero fazer, eu quero citar um texto. Set.text. Que texto é que eu quero citar? Eu quero testar aqui, citar aqui esse vídeo de aulas Neri para ele, Tá certo? Vamos testar isso aqui agora. Rodando, rodando, rodando. Setamos aqui. Ah, beleza. Setou aqui o vídeo de aulas Neri para dentro do meu campo nome. Vejo que eu não tenho nada, setamos. Setou isso aqui, tá certo? Com essa pequena coisa que eu mostrei para vocês aqui, meu Deus do céu, vocês já conseguem fazer chover, né, pessoal? Porque agora o que é? Você tem que vir aqui, tem que testar esses componentes aqui, e joga esses caras para a tela, monta em formulários fantásticos, bonito. Toda aquela história que eu fui mostrando nas de aulas anteriores de sofrimento e tal. Aqui acaba, olha aqui, ó. Aqui, acabou aqui, pessoal. Certo? Porque aqui ele está montando isso aqui para nós aqui de uma forma muito simples, muito fácil. Tá certo? Veja que a partir do que eu mudo aqui, ele já muda aqui a questão da geometria, ó. Estão vendo? Já coloca onde você quiser ele. É uma coisa realmente fantástica. E tem que vir aqui, pessoal, tem que olhar. Veja que nós temos aqui os layouts, a vertical layout, form layout, grid layout, os spacers. Aqui os botões, os itens, né? Os containers que tu pode fazer aqui, ó. Group box, vem aqui, bota um group box aqui. Certa cor. Cara, é uma coisa absurda isso aqui. Chega a ser assim, ó, bizonho aqui. Tudo o sofrimento que a gente fez. E agora tu ter esses ferramentos aqui. Mas vale lembrar, pessoal. O aluno que chegar, vou começar a trabalhar com Python. Ele vem direto para essa ferramenta aqui, certo? Só trabalhando com ela. Cara, esse cara nunca vai ser programador. Nunca vai ser programador. Tu tem que começar lá conhecendo a coisa na unha, literalmente, certo? Depois tu vai usar isso aqui para facilitar, para facilitar o teu desenvolvimento, coisa e tal. Mas não que você tenha que aprender com isso aqui. Não, de jeito nenhum, tá ok? Valeu, então, pessoal. Um grande abraço. Até mais e tchau. 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 Tchau.